Oi gente, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo para o canal. Eu sou a Gisele do canal Casinha da Gigi. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho da nossa rotina do domingo. Essa noite o Nicolas começou a vomitar, a doer a garganta, está passando mal. Hoje de manhã já acordou vomitando, não consegue comer nada. Aí eu corri ali no mercado, comprei umas coisas, maçã, banana, laranja, vou mostrar para vocês. E aí eu nem ia gravar, gente, mas eu fiquei tão revoltada com o preço das coisas lá no mercado, que eu comprei bem pouquinha coisa e paguei quase 30 reais em nada, que eu fiquei muito revoltada. Porque além de você ficar uma noite sem dormir, com olheira como eu estou, ficar cuidando do filho doente, aí você ir no mercado para comprar fruta para o seu filho comer porque está doente e não conseguir trazer as frutas que você quer para casa, é muito, muito revoltante. Mas enfim, não estamos aqui para coisas ruins, né? Vamos esperar que ele melhore, que ele fique bem. Vou dar bastante suco, bastante água, ele não está conseguindo comer. E amanhã eu vou levar ele na pediatra. Hoje eu não vou no hospital porque está cheio de casos aqui na cidade. Eu não vou no hospital hoje. Eu resolvi ir amanhã porque o conselho é ir direto na pediatra. Porque a pediatra vai diagnosticar realmente o que é. Se é uma virose, se é dengue, qualquer outra coisa. Vamos torcer para que não seja nada grave, né? E aí eu vou mostrar agora para vocês as compras, entre aspas, que eu fiz, né? Meia dúzia de coisas que eu comprei. Vou fazer um almocinho para ele e vou cuidar dele. E conforme eu vou mostrando para vocês aí o dia, tá bom? Vou mostrar um pedacinho aqui do nosso domingo com ele doentinho. Mas é isso, né? Nós que somos mães temos que cuidar deles. Dar muito carinho, muita atenção, hidratar bastante. Cuidem dos seus filhos, tá bom? Eles nunca vão esquecer desse cuidado. E é muito bom quando a gente pode cuidar do filho, né? Aí já bate a preocupação porque amanhã tem que trabalhar. Mas a prioridade vai ser ele, né? Então a gente vai cuidar dele. Eu estou sozinha porque meu esposo está viajando a trabalho, está lá preocupado. Mas qualquer coisa ele está 4 horas daqui e ele vem para casa, né? Se eu precisar. Por enquanto eu estou conseguindo controlar a situação. Mas é isso, gente. Então se você é novo por aqui, deixe seu like, compartilhe o canal. Se inscreva para não perder nenhum vídeo. Então vamos começar esse vlog aqui do domingo, tá bom? E como eu falei no último vídeo, bom dia com sorriso. Tá bom? Então vamos lá. Fui no mercado comprar umas coisinhas. Porque ele está doente para, né? Dar umas frutinhas para ele. Mas olha só, gente. Eu comprei um pouquinho de banana. Vou mostrar aqui para vocês o valor. Deu R$6,49. 800 gramas de banana. Esse alface aqui, R$3,00. Olha. Duas maçãs, que deu R$1,39. Mas o quilo está R$6,49. O tomate, o quilo está R$9,90. Eu peguei dois, deu R$2,70. E peguei essa laranja aqui, ó. Que o quilo está R$4,98. Aí deu R$4,77. De quatro laranjas. Nem peguei uva, outras frutas. Porque não tinha condições tão caras. Comprei esse pacotinho aqui de biscoito. R$5,00. E esse aqui também. R$5,00. Aí a notinha está aqui, ó. Olha quanto que deu, gente. Ah, não. Esse aqui foi R$6,48. E esse aqui, R$5,00, né? R$4,98. Tudo deu R$27,82. Olha aqui pra vocês conferirem, ó. Tá vendo aí? Eu comprei um, dois, três, sete itens. E deu R$27,82. Quase R$28,00. Né? Não sei onde a gente vai parar, não. Um pouquinho de banana, duas maçãs e um pouquinho de laranja. Porque outra fruta não dá nem pra comprar, gente. A melancia estava R$2,49 o quilo. Então, tá bem complicado. Aí, como ele tá doente, eu vou fazer aqui um suquinho de laranja com maçã pra ele tomar. Aí, o neném tá aqui, né? Doentinho. Fala oi pro pessoal. Oi, gente. Vomitou hoje. Né? Mas a febre baixou. Acabei de medir com o termômetro. Deu R$36,9. Ainda bem que baixou. Agora, a mamãe vai fazer um suquinho pra você, tá? Pra você tomar. Porque você tem que tentar se alimentar, viu? Porque descansa aí. Então, eu vou colocar aqui, ó. Cenoura, maçã e laranja. Pra fazer o suquinho dele. Aqui eu já coloquei um pouco de água. Eu vou colocar aqui, ó. A gente vai bater. Vou adoçar com mel. Depois eu vou coar. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. O que é isso? Eu fiz aqui, ó pessoal, agora eu vou levar ali pra ele tomar. Olha gente, ele tá comendo um biscoitinho ali, né? E o suquinho, tá conseguindo? Mais ou menos. Mais ou menos? Esse suco vai te ajudar a ficar bom. O nariz tá ruim. O nariz tá ruim? Vou ver. Vou medir que você tá um pouco quente. Tá com a olheira. Eu tinha medido mais uma coisa, só que eu não terminei e não pitou. Ainda eu tirei e deu 37. Deu 37? Tá, mamãe vai tomar esse suquinho aí. 37,5. Tá, toma o suquinho. Tenta comer esse biscoitinho, toma esse suquinho todinho pra você melhorar, tá bom? Uhum. Eita, Nicola, você tomou o suco e vomitou todinho, filho. Não tá parando não? Mamãe vai fazer um sorinho pra você, tá bom? Eita, gente, olha essa... Aí ele sentou aqui pra respirar, tô fazendo um sorinho pra ele e vou lavar aqui o chão. Mas vai ficar bom, né, filho? Vai melhorar. A febre já baixou, né? É ruim mesmo ficar doente. Sim, mas melhora. Melhora. Sim, vai dar certo. Você é forte, né? Sim. Você é virose, eu acho. Mamãe vai te levar no médico amanhã pra ver. Eu chego lá. Mamãe vai te levar no médico amanhã pra ver. Mamãe vai te levar no médico amanhã pra ver. Mamãe vai te levar no médico amanhã pra ver. Mamãe vai te levar no médico amanhã pra ver. Mamãe vai te levar no médico amanhã pra ver. Mamãe vai te levar no médico amanhã pra ver. Mamãe vai te levar no médico amanhã pra ver. Mamãe vai te levar no médico amanhã pra ver. Mamãe vai te levar no médico amanhã pra ver. Mamãe vai te levar no médico amanhã pra ver. Mamãe vai te levar no médico amanhã pra ver. Mamãe vai te levar no médico amanhã pra ver. Mamãe vai te levar no médico amanhã pra ver. Mamãe vai te levar no médico amanhã pra ver. Mamãe vai te levar no médico amanhã pra ver. Marinho vai te levar no médico amanhã pra ver. Mamãe vai te levar no médico amanhã pra ver. Aumentou muito o número dos casos Então vamos se cuidar, tá bom? Aí conforme ele for melhorando Eu vou contando aqui pra vocês Meninas, olha que coisa mais linda Hoje foi um chá de fralda De uma amiga Só que a gente não pôde ir Porque o Nicolas tá doente Aí ela trouxe a lembrancinha pra gente Olha que lindo Aqui, gente, é o bolo Olha que ideia linda E aqui é a lembrancinha Olha que capricho Eu vou abrir aqui Pra mostrar pra vocês O que tem aqui E o Nicolas tá ali Aqui é o bolo E aqui é a lembrancinha Eu abri aqui, tirei a etiquetinha com o nome Com essa fitinha Uma ideia muito boa Olha, gente, olha Uma pipoquinha Aqui dentro Hum, já vou comer E um Vamos ver O que é isso Ah É aquele Tipo Machimelozinho Eu esqueci o nome O que é o chocolate E dentro É bem macinho Ai, esqueci o nome Disso aqui, ó Mas é molinho, ó Lá dentro Eu sei o que é E esqueci o nome, ó Ai, gente Que delícia No outro também A mesma coisa Agora vamos abrir aqui O bolo Pra gente ver Como que é Ai, como é um menino, né Ó Bolinho colorido Hum Parece que tá bem gostoso Eita Que esse final de semana Eu comi bolo, hein, gente Dá oi aí pro pessoal Oi, gente Tá melhor? Tô Mamãe tá fazendo a canja Agora ali pra ele, né Ele conseguiu comer Um pouquinho de arroz Com frango Na hora do almoço Depois comeu Uma laranja inteira Picadinha, né E depois comeu Uns biscoitinhos De maisena E fiz panqueca Pra ele Ele pediu a panqueca Eu fiz ele comer uma Né E agora vai comer Uma canjinha de frango Pra gente ir dormir, né O remédio foi muito bom Pro estômago, né E pra febre Não, tá mais vomitando Aí a gente colocou O colchão ali na sala Porque eu tava assistindo com ele Aí acabou que a gente dormiu Né, filho Então é isso, gente Olha que gracinha Aí, ó Comer uma pipoquinha aqui Vou comer a canja E depois experimentar Esse bolo delicioso Ó, uma ideia já, ó Pra quem quiser ir fazer um Chá de fralda Ou uma festinha, né Muito legal Gostei Vou continuar aqui Filmando pra vocês O nosso vlog do domingo À tarde a gente só dormiu Mesmo ali naquele colchãozinho Esses livros aqui É pra eu arrumar Organizar E a casa tá toda limpinha Os quartos estão tudo limpinho Arrumadinho Mas só que a gente fez Essa baguncinha aqui na sala, né Pra poder A gente descansar Então eu vou terminar aqui A gente fazer a canja E aí, Nicolas Tá melhor? Uhum O que você tá gostando aí? É sopa? É canja? Não sei É franguinho com macarrão Tá bom? Ai, que bom ver comendo assim, né Cuidado Tá quente Ai, o remédio foi bom O remédio pro estômago O remédio de Pra parar de Ficar enjoado, né Muito bem Oi, gente Passando aqui pra avisar Que o Niclo já tá bem melhor, né Filho Hoje é segunda-feira À noite Hoje pela manhã Ele ainda tava um pouquinho ruim Mas eu alimentei ele direito Dei bastante suquinho, né Soro caseiro Não foi, filho? Ele tá só com um pouquinho com o nariz Um pouquinho congestionado, né A gente desconfia que foi uma virose Mas aí deu tudo certo Ele tá caladinho, né É que minha garganta Tá meio ruim É, a gargantinha dele ainda tá meio ruim Mas hoje eu não fui trabalhar de novo Ontem eu tinha que trabalhar E hoje não fui Fiquei com ele Cuidei dele Vocês viram aí que a gente fez suco, né Também mostrei umas coisinhas aí Que a gente ganhou, né De lembrancinha, né Do chá de fralda Do Miguel Que vai nascer E é isso, gente Finalizar esse vídeo aqui A gente quis mostrar um pouquinho Da nossa realidade Ó, tá tossindo um pouco Que é o filho doente, né Como é que a gente cuida, né Então a mulher Ela abre mão De trabalhar Né De dormir Que eu fiquei sem dormir duas noites É A gente fica bem cansadinha Pra cuidar deles Mas o amor Motiva a gente cuidar Né E a gente fica feliz Quando vê eles mais coradinho Assim, ó Mas, né Menos É Cansado Com mais energia Porque a gente gosta de ver os filhos Aí com muita energia, né Então foi isso, gente Esse vlog Foi só pra Compartilhar com vocês aí Um pouquinho Da nossa Dificuldade aí Desse final de semana Que foi o Nicolas doentinho Mas agora ele tá bem E ele quer mandar um beijo, né Uhum Pra quem? É A todos vocês Inscritos da minha mãe Olha, manda um beijo pra todo mundo Então a gente finaliza esse vídeo agora Com um beijo Vamos dar um beijo duplo? Vamos Uhum E a gente espera que você se inscreva no canal Deixa aquele joinha E compartilha esse vídeo Tá bom? Tchau Bye, bye Tchau Tchau Tchau